Eu não sei que tanto ver as lanças de diamante, eu vou trazer pra você. Afinal, o José do Segundo, você está muito bem de mim. Muito obrigado, muito obrigado. Ei, espere um segundo. Lanças de diamante. E não é a sua vez? Eu não achei que você valia isso justo aqui. Me diz, o que você tem nessa cabeça?